Música Dois irmãos foram presos por estelionato em Curitiba. Eles estavam dando golpes financeiros parecidos com os que a extinta VC Consultoria dava em seus clientes. Conhecido assaltante de residências e foragido da justiça foi preso ao tentar roubar uma casa e trocar tiros com a polícia nos fundos do parque Barigui. Ele estava acompanhado do irmão que conseguiu escapar. Em época de especulações, Curitiba pode se reforçar com jogadores sem contrato ou encostados em outros clubes. Meia Paulo Baird já tem o aval do técnico Ricardo Grubbs para ficar na temporada de 2013. Nova reunião para a diretoria deve acontecer na próxima terça-feira. O Fórum Nacional contra o Pedágio entra na justiça para impedir o aumento previsto para sábado. No Caçadores de Notícias, moradores da Vila Prava e Almirante Tamandaré reclamam da poeira, falta de iluminação e constantes assaltos. Tribuna. Só o que interessa.